Vamos agora falar de esporte para você que está nos acompanhando, quem traz as informações é o repórter Eric Oliveira. Bom dia Eric. Bom dia, bom dia Natan, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Eric, a gente inicia falando sobre a Série C, não é? Ipiranga encerra a primeira fase em terceiro lugar. Essa é a notícia do final de semana e dessa segunda-feira. O Ipiranga que concluiu o retorno do Campeonato Brasileiro, no último compromisso, esperava quem sabe talvez até chegar a uma segunda colocação, que não foi possível porque acabou ficando no empate em 1x1 contra o São José em Porto Alegre, no estádio Passo da Areia. Um jogo até que não é preciso fazer tanta análise, é difícil tirar qualquer detalhe jogando em um gramado sintético, de uma qualidade péssima. E o Ipiranga até conseguiu fazer um gol do Diogo Sodré, que por muitas vezes o Ipiranga sofria com bola parada, conseguiu fazer dessa forma. O Ipiranga está classificado, conseguiu a sua classificação em terceiro lugar e, na minha opinião, até teve um pouco de sorte. Na formatação desses dois grupos do quadrangular final, Ipiranga e Novo Horizontino por um lado, primeiro e terceiro, contra segundo e quarto, se desenhando dessa maneira. Novo Horizontino, Ipiranga, Tombense e Manaus. Esse é o grupo do Ipiranga em seis jogos, que serão decisivos para o Ipiranga conseguir a sua classificação. Já começa no próximo sábado e todo mundo agora fica na torcida para que o Ipiranga, independente do que foi feito até aqui, independente se todo mundo esperava que o Ipiranga conseguisse, quem sabe, primeira e segunda colocação. Isso não interessa. O futebol até aqui não interessa. Agora é outro campeonato, é outro torneio que se inicia para o Ipiranga de Arexinha. É que o Atlântico jogou no fim de semana, no sábado, mantendo em vencibilidade o Galo, goleou a IMF. Jogando em Maral, quadra pequena, o Atlântico conseguiu fazer aquilo que era a projeção, vencer o Maral. 5x1, mais uma goleada. Sem dificuldade, me surpreende como o Atlântico tem sido mortal nessa temporada. Um mês de setembro que tem sido realmente muito bom para esse time do técnico Thiago Al. O Sub-20 teve dificuldade de ganhar da IMF. Agora o time profissional foi lá e deu um baile 5x1. Invencibilidade, invicto e uma campanha que nessas últimas partidas tem que se mostrar de um aproveitamento exuberante do Atlântico. E o Atlético Paranaense venceu e agora o Grêmio segue no Z4. A torcida do Grêmio vive um momento de desespero, Nathan, porque o jogo de ontem, do domingo, escancarou inúmeras dificuldades. Não que o jogo lá contra o Flamengo que o Grêmio ganhou não tinha tido dificuldades. Mas um Grêmio que vinha de uma organização, de uma estratégia muito bem definida, nesse jogo parece que tudo desmoronou. O Grêmio, no que diz respeito à questão tática, tomou um banho de bola para o Atlético Paranaense, que nem estava com o seu time titular, está dando foco para a Sul-Americana. O Grêmio fez um primeiro tempo muito abaixo, no segundo tempo da mesma forma, uma das partidas mais ruins desse time na temporada. Isso eu estou falando do trabalho do Felipão, do Thiago Nunes, na temporada. Foi um jogo terrível do Grêmio. Em termos de tabela de classificação, uma vitória só poderia tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. Não conseguiu e agora nós já começamos a trabalhar uma série de dúvidas que começam desde o Campas, desde o Douglas Costa e que vão até mesmo no trabalho do técnico Luiz Felipe Escolar. E o Internacional venceu o Bahia por 2x0 no Beira Rio, em Porto Alegre. Isso aí, uma vitória surpreendente porque o Internacional jogava contra um adversário que também estava brigando na parte de baixo da tabela, com dois gols de bola parada. O Yuri Alberto, que é, na minha opinião, o melhor jogador desse time, e depois o Cuesta, que eu critico ele na questão defensiva, mas ofensiva talvez até poderia jogar com o lateral esquerdo, porque joga uma bola quando vai para o último terço de campo, o Vitor Cuesta, que é impressionante. Fez um lançamento para o Dourado, que é um jogador inclusive criticado pela torcida internacional, 2x0, uma vitória que só não colocou o Internacional lá no G6, porque o Corinthians em clássico contra o Palmeiras conseguiu superar a sociedade esportiva Palmeiras, mas o Internacional está com um pontinho ali e já vê esse acesso à vaga do Libertadores com uma realidade bem concreta, talvez, quem sabe, na próxima rodada. Eric, deixando o convite já para o pessoal de casa nos acompanhar ao meio-dia, também tem informações sobre esporte, e às 17h no programa Virando o Jogo com o Eric Oliveira. Obrigado pelas informações e até amanhã. Até amanhã, Natan, um abraço para todos. Obrigado.